Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, há mais de 20 anos que os trabalhadores da administração pública aguardam a atribuição de suplemento por penosidade, insalubridade e risco e importa não confundir este direito com um subsídio excepcional de risco na situação da exceção da Covid-19. São direitos diferentes e são remunerações diferentes. E é inaceitável que há mais de 20 anos que não esteja garantido este direito aos trabalhadores da administração pública. Não é um privilégio, é um direito de quem trabalha todos os dias em condições de risco, em condições penosas e insalubres e cuja concretização não pode ser mais adiada. É tempo de agir e de reconhecer a todos os trabalhadores da administração pública que todos os dias, no exercício das suas funções, estão sujeitos a estas condições penosas, insalubres e de risco o devido suplemento remuneratório. Um suplemento remuneratório que o PCP propõe que vá até 25% do seu salário, mas também outras compensações a estes mesmos trabalhadores, nomeadamente no âmbito dos horários, nomeadamente no âmbito de férias e condições de reforma. É urgente reconhecer este direito aos trabalhadores da administração pública que todos os dias, estando na linha da frente, não só hoje e não só neste momento, mas desde sempre na linha da frente a garantir os direitos fundamentais de todos nós, que estes trabalhadores tenham este suplemento. por ponosidade, insalubridade e risco, não se confundindo aqui nem as remunerações nem estes direitos, são dois direitos diferentes, este e o subsídio excepcional no âmbito do apoio e do risco da Covid.